Duas pessoas foram presas pela polícia militar na noite desse domingo. Eles são suspeitos de participação na morte de uma mulher que foi encontrada morta no banheiro do Espaço Cultural. Major, e como foi essa morte? Bom, a perícia teve um local lá em conversa com a perícia, né? E as marcas na própria vítima, a gente viu que pelas marcas que houve luta corporal, pelas marcas dos tênis também no chão, a gente viu que mais de uma pessoa praticou o crime. A vítima foi espancada com chutes, murros, foi arrastada e depois ela foi arremetida a sua cabeça contra a parede em dois locais do banheiro, onde veio fraturar o crânio, levando a pessoa à morte. A vítima foi localizada por volta de seis horas da manhã, foi acionada a polícia militar, foi acionado também o perito da cidade de patrocínio, o local ficou preservado até a chegada do perito e constatou que a morte ocorreu durante a madrugada e no local havia bastantes indícios, ou seja, em meio ao sangue havia marcas de tênis e a polícia militar foi levantando, né? Através de câmeras e informações aí que se tratavam de pessoas que moram nas ruas, né? Usuários de drogas aí que inclusive foram vistos juntos em datas anteriores aí e se chegou a dois suspeitos. Depois que esses nomes dos suspeitos foram divulgados para os policiais militares, um policial nosso, a paisana, ao passar pela rodovia, viu os dois suspeitos caminhando com as mochilas aí, as informações foram passadas pela rodovia e agora à noite foram presos pela polícia rodoviária, né? Polícia Militar Estadual, e ao olhar o tênis deles, né? A gente viu que as marcas batem, são exatamente iguais às do sangue, né? Que estavam no local, impregnados no tênis, deixando marca no banheiro. E o fato já foi passado para o delegado de plantão, que já está aguardando a chegada dos dois suspeitos aí para, inclusive, fazer essa comparação aí, né, da perícia, que a perícia fez um levantamento também dessas marcas de tênis, né? E confere exatamente com os suspeitos presos aqui. E o pessoal confessou a autoria? Não, eles já são, vamos dizer assim, infratores contumazes, né? Então eles já têm uma certa experiência, eles não falam não. Mas como nós tivemos o cuidado, né, de preservar o local, inclusive fotografar as marcas que estavam lá, a partir daí a gente chegou, né, aos autores aqui. Só lembrando que as marcas dos tênis, né, que as pessoas usam e fica a marca é como se fosse uma digital, né? Cada tênis deixa uma marca semelhante à que o suspeito está usando, né? Então, acredito aí que a gente fez um serviço certo aí, realmente prendendo as pessoas que têm tudo a ver com o fato delituoso. E as informações sobre a vítima? A vítima era natural de Coromandel, pelo que se sabe. Tem mais informações sobre essa vítima? Ela morava nas ruas? Como é que era? Isso, é uma darilha também, morava nas ruas, tem passagens pela polícia militar, Eles são usuários de drogas e também são vistos aí durante a madrugada pela polícia militar. E na data de hoje, né, os companheiros deles aqui, né, estavam sem a companhia da vítima, né, e já chegando aí próximo a Celso Bueno, andando a pé também. Muito bem.